E aí galera, beleza? Capezinha na área, vamos com mais um vídeo do detonado de Final Fantasy 7 Remake. Deixa aquele like aí, se inscreva no canal e vamos que vamos! Entendido, a missão Avalanche foi aprovada, nós devemos proceder como planejamos. Ah, isso é maldito, o que eles estão pensando? As forças à ordem pública são de ser sumariamente colocados, isso é o que sempre fizemos. Summariamente colocados? Vamos lá. Acho que é um pouco tarde para crescer a consciência. Só em patrola. Não se preocupe, nós faremos em tempo. O que eu acho? Falei vamos embora. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 stretch it away. Tchau. Tchau. Eu acho que eu apenas ouvi um pequeno filho. Vocês ouviram também? Por que haveria crianças aqui tão tarde? O que? E... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Desculpe, mas estamos em um lugar. Eu tenho um nome. Keep it together. Let me... This one's for you! Ah! Go on! Ah! It's over! Come on! Come on! Get ready! Get him! I got this! Watch yourself! Here goes! Stay strong, okay? Hang back! It's on you! All set! Come on! I got this! 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 Se inscreva no canal. 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 It's on you. Se inscreva no canal. 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 That sucked. And... Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E... E... I found you Don't overdo it Let's go, go on Come on You're out I'll show you what I can do There Go on Think fast It's on you, here goes Bring it on I think we're almost done Fight through it Stay strong, right? There! Just go away! All set Shit Good luck So it's my turn? Why don't you lead the way? My turn It's on you Get in there I'll take care of this Finish him off Leave it to me I'll take care of this Take him down Let's do it Run Through it Doute I think fast Do you think there's... more in here? Looks like... Aha! Found you! Get him! And catch! Come on! Time to burn! Go on! Call in fire! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Isso é para você! A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá! Ah! This one's for you! Can you take over for me? No way! I got this. Good luck. I'll show you. Get him! It's your turn. I got this. All set. You're up. I'm coming. My turn. Let's do this. It's on you. Don't give up. So you've got this. I got this. I got this. Come on. Watch yourself. Can you take over for me? Okay. Let's go. You're good luck. I'm coming. I'm coming. I'll take care of you. It's your turn. All set. Attack. You're up. I'll show you. Gotta go for it now. Why don't you lead the way? No escape. Deal with that. Let me handle this. Good luck. I'm coming. Get him. Tagging out. Hang back. Hang back. Hang back. Time to burn. All set. It's on you. Here goes. I got this. Keep it together. Keep it together. Stay strong. Let's do this. I got this. Tchau, tchau. One more shot! This one's for you! It's your turn. Take it over. Don't overdo it. I got this. I'm waiting. You've got this. Okay, let's go. Let's go. Back off! Get ready. Lend me your strength. Bless them with your love and grace. It's your turn. Take it over. Call your fight. Keep it together. Let me in. Bring it! Watch yourself. So it's my turn? One more shot! Ready? Why don't you leave the world? I got this. Time to burn. Take the lead. I got this. It's on you. I'll show you what I can do. You can do it! Take it over. Take it over. It's your turn. It's your turn. Hang on. Second move. We'll get through this. Come on! Mine's taking move. I'm coming! This one's for you! Get him! Get him! One more shot! You've got this. My turn. There! Let's finish this. Bring it! This one's for you! That was fun. All this time, you were waiting for someone to come and play with you. What are you talking about? Come on. Let's get back to the crane. You've got this. Fire. If you're marrying fire, you will not work. Os que perderam o caminho lá no escuro nunca nunca encontrarão o caminho de casa de novo. O que vocês acham que aconteceu se nos derrotaram? Eu me pergunto. Talvez eles foram derrotados. Apenas como esperávamos. O que um relíf. Devemos poder entrar agora. Vamos descobrir. Apenas como esperávamos. 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 Apenas como? Esa es mi Dilma? Esse é para você! Vamos! É sua turno! Minha turno! Estou de volta! Time for! Geta! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?